Rodrigo, temos aqui um limão e hoje eu desafio você a chegar com a letra H. Se você não chegar com a letra H e não pode recomeçar o level, blazar, nem nada, H. Se você não chegar com H, você prova limão. Se você chegar com H, eu provo limão, beleza? Tá, ok. Ok, cara, eu tô ansiosa. Beleza, H. Se eu for pra... H. Comer um limãozinho, mãe. Ah, se você bater em qualquer coisinha aí, meu lindo, ou você cair, já era, tá? Já era. Qual é a sua calva? Não, não, não vem com essa de sua calva, não. Não, 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 não. Não, 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 para com isso, para com isso, para com isso. Gente, não tem nenhum lugar que tem isso, vou te despe... Petinho, pra cá. Não para não, eu cheguei com essa calva. Vai, amor de Deus. Por favor. Ah! Tchau, tchau.